Olá, como vai? Aqui é o Edu. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar uma dica de Excel muito interessante e muito desconhecida também, ok? Alteração de dados simultâneos em planilhas diferentes. Ou seja, como é que eu faço para alterar em várias planilhas ao mesmo tempo um único dado, né, utilizando uma única planilha, tá? E sem fazer referência, ok? Sem que uma planilha seja referenciada a outra, jóia? Deixa eu só te dar um exemplo aqui. Aqui eu tenho uma planilha, um arquivo com 12 planilhas idênticas, assim, idênticas no layout, né? Então elas são bem parecidas, bem similares. É uma agenda, na verdade, inclusive você pode baixar esse arquivo gratuitamente, é só acessar o link na descrição do vídeo, tá? Tá disponível para download. Mas basicamente eu tenho aqui todos os meses do ano, janeiro, fevereiro, março até dezembro, e essa minha planilha segue basicamente o mesmo padrão. Só alguns dados aqui que são alterados de acordo com cada mês. Vamos supor que eu queira fazer com que as 12 planilhas, no caso de janeiro a dezembro, tenham um horário diferente. Então aqui esses meus horários, perceba que eles são digitados, eles não são referências, tá? Então eles são digitados aqui na planilha de janeiro, na de fevereiro, março e assim por diante, tá? Todos digitados. Se eu for fazer a alteração de horário aqui, né, para que esses horários se reflitam nas demais planilhas, planilhas eu precisaria, por exemplo, copiar depois esses horários para as demais planilhas, ou então fazer o mesmo processo de edição nas planilhas seguintes. No entanto, como eu disse para você, é possível alterar dados simultaneamente em planilhas diferentes, utilizando apenas uma planilha como base. E é o que eu vou te mostrar aqui agora, tá? O que você precisa fazer antes de tudo é selecionar todas essas planilhas ao mesmo tempo. E muita gente não sabe que esse recurso existe. Tá? Então eu tenho aqui a planilha de janeiro ativa, isso vai depender muito do seu Excel, tá? O layout que vai aparecer, o layout aqui utilizado na guia de planilhas, tá? Mas o procedimento é o mesmo. Você está vendo que a planilha de janeiro está selecionada, certo? Se eu quero selecionar até a planilha de dezembro, eu posso usar dois métodos. Você pode segurar a tecla Ctrl no seu teclado e ir apertando as planilhas que você quer selecionar, porque às vezes você não quer selecionar todas elas, tá? Então, por exemplo, eu posso selecionar aqui fevereiro, março, abril, tá vendo? Todas elas agora estão todas marcadas. Você percebe que há uma diferença em relação às outras, tá? Mesmo que eu tenha colocado cores personalizadas aqui, existe uma diferença. Você vai perceber que essas quatro estão marcadas. Tá vendo? Quando você clica sobre cada uma delas, você percebe que elas ficam ativas, tá? Mas elas estão, de uma certa forma, agrupadas. Então, você viu o que eu fiz, né? Eu selecionei uma, segurei a tecla Ctrl apertada e fui selecionando as demais. Então, eu tenho aqui quatro planilhas selecionadas, certo? Se você quiser selecionar um intervalo de planilhas, você pode usar a tecla Shift. Nesse caso, você vai selecionar, então, uma planilha. Então, deixa eu só desagrupar essas quatro, tá? Botão direito em qualquer uma delas, certo? Qualquer uma das planilhas que estão agrupadas, selecionadas, e clica aqui em desagrupar planilhas, tá bom? Mas depois a gente vai voltar nisso. Vamos selecionar, então, a planilha de janeiro aqui. Pressionar a tecla Shift no teclado, não é a Ctrl, porque a Shift vai fazer uma seleção baseada num ponto inicial e num ponto final. Então, o ponto inicial está clicado aqui, que é janeiro. Pressiona Shift. Com a Shift selecionada, você clica em dezembro. Ou seja, eu selecionei todo esse intervalo que vai de janeiro até dezembro. Todas essas planilhas, agora, estão selecionadas e agrupadas. É isso que a gente quer. E aí, se você clicar sobre qualquer uma delas, você vai perceber que ela fica ativa, mas o grupo ainda também está ativo, ok? E aí, eu vou fazer, então, a minha alteração. Eu vou fazer a alteração aqui na planilha de janeiro, por exemplo. Mas você poderia fazer em qualquer uma delas, desde que seja uma das planilhas agrupadas. Então, agora, o meu horário não começa mais às sete. Começa às oito horas, tá? E o próximo intervalo é às oito e meia. E aqui, então, eu vou fazer, selecionar aqui as duas células, né? De oito a oito e meia para o Excel entender o intervalo que eu quero. E fazer um auto-preenchimento aqui só para completar, tá? Isso aqui, basicamente, é só a título de exemplo, tá? Não é o meu propósito do vídeo te ensinar a fazer sequências de horas, tá? E aí, eu terminei, então, o meu horário às dezoito. Daqui para baixo, eu quero apagar tudo. Então, eu vou apagar todos esses dados aqui para baixo, certo? Que eu não preciso mais deles. Ela tem uma formatação condicional, né? Que vai retirar aqui o preenchimento para células, né? Que não são referenciadas a nenhum tipo de horário aqui na coluna A. Então, eu fiz a modificação de oito até às dezoito. Perceba que nas demais planilhas, essa modificação também se aplicou, tá vendo? Então, eu fiz uma modificação em uma e todas as outras receberam a minha modificação também. Porque todas estão agrupadas. Como é que eu faço, então, para desagrupar? Como eu disse para você, você pode clicar em qualquer uma delas aqui que esteja selecionada, que esteja agrupada, que faça parte do grupo e clicar aqui em desagrupar planilhas. Ou, simplesmente, você pode clicar em uma planilha que não esteja agrupada. Como essa aqui, config, por exemplo. Cliquei nessa planilha config, ela não está agrupada. Beleza, agora eu volto nas outras aqui, elas já estão todas desagrupadas. Existem essas duas maneiras. Mas, caso você selecione todas as planilhas de uma vez e essas planilhas sejam as únicas que você tem no seu arquivo, então, botão direito sobre qualquer uma delas e desagrupar planilhas. Vamos supor também que eu queira fazer alguns agendamentos diferentes aqui. Eu quero já deixar alguns agendamentos prontos para determinados meses. E aí, como eu disse para você, basta clicar em uma planilha, certo? Apertar a tecla Ctrl e agora ir clicando nas demais, caso não seja uma sequência. Então, por exemplo, janeiro. Aí eu seguro Ctrl, aperto abril, por exemplo. Seguro Ctrl, aperto agosto. Então, janeiro, abril e agosto têm particularidades aqui dentro do meu agendamento. Então, todo dia 2 de janeiro, abril e agosto, às 9h30, eu vou ter um, sei lá, um cliente específico. Que seria aqui, por exemplo, o João, certo? E aí eu tenho o João aqui, às 9h30 do dia 2, nesses três meses. Aí eu quero formatar o João, tá? Então, eu vou colocar aqui uma formatação diferente, colocar uma cor de fonte diferente também. Você vai perceber que tudo isso funciona, tá? Eu inseri um dado e ainda formatei esse dado, aqui em janeiro. Quando eu clico aqui em abril, esse dado também está aqui. Quando eu clico aqui em agosto, esse dado também está aqui, certo? Ou seja, eu incluí um dado em uma única planilha, mas que se repetiu em todas as outras. E perceba que quando você clica aqui, ele não faz referência, tá? Ele é realmente escrito, tá vendo? É um dado fixo, um dado em texto, tá, João? Ele não busca uma referência das demais planilhas que eu editei, ok? Com as três selecionadas aqui, com as três agrupadas, né? O que eu posso fazer? Botar um direito em qualquer uma, desagrupar planilhas e agora todas voltam a ser planilhas individuais novamente. Ou seja, o que eu editar em uma não será editado na outra. É um recurso bastante bacana para você que precisa editar dados na sua planilha ou mesmo inserir ou até mesmo retirar dados, né? Excluir dados. É óbvio que algumas coisas você não consegue fazer, tá? Então, por exemplo, se eu selecionar aqui todas essas planilhas, algumas opções como a formatação condicional, elas ficam indisponíveis porque não tem como você editar as formatações condicionais, por exemplo, de todas as planilhas ao mesmo tempo, já que cada uma tem suas particularidades, já que cada formatação pertence a uma planilha específica, tá? Dou um clique aqui em qualquer uma das outras planilhas e aí eu faço, eu desmarco o grupo que eu havia criado. Bem simples, né? Espero que você tenha entendido. Caso tenha alguma dúvida, caso tenha alguma coisa a acrescentar, fique à vontade nos comentários. E te vejo, então, no próximo vídeo. Até lá, então. Abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri